Temos um negócio de consultoria de alimentos, tá? Onde já atuamos há oito anos nesse negócio e resolvemos ir para o mundo digital e ensinar profissionais de alimentos a também serem consultores de alimentos. Então, o nome do nosso negócio é Domine a Consultoria de Alimentos. E aí, eu queria que vocês me falassem a Roma de vocês. Bora lá. Agora deu. Agora deu, gente. Ajudamos profissionais de alimentos a dominarem a consultoria de alimentos para faturarem mais de 5 mil reais todo mês. Para um nutricionista, engenheiro de alimentos, faturar 5 mil reais por mês é atrativo? Sabe que a gente se fez essa pergunta? E é uma pergunta honesta, tá? Porque eu sei que para a boleira de Rondônia foi um caso de um lançamento que eu analisei bem conhecido de vocês. Para a mulher que está em casa fazendo bolo faturar 5 mil por mês de casa, tananã, tananã. Eu falei, meu, para a minha equipe, provavelmente não ia ser atrativo. Para a galera da ignição... Na verdade, a gente fez essa... Opa, desculpa. Para a galera da ignição, mesmo a galera que não tem diploma, a gente não contrata só com as galeras com diploma, não. Nada de certo ou errado com diploma. O cara fez... Ganhar 5 mil por mês como engenheiro de alimentos é atrativo? Uau! Chegando numa festa de aniversário das festas das crianças. E aí, quanto você ganha? Ninguém faz isso, né? Mas, enfim. Pô, vou casar com esse cara. Esse cara, por quê? Ganha 5 mil por mês. Vou casar com essa mulher. Investimento. Essa mulher não é um investimento. É atrativo para eles? A gente fez muito essa análise, né, Caterine, no início. No início, para quem está iniciando na profissão, Érico, é atrativo. Ah, então aqui... Inclusive, Érico. Você não me falou isso no meu avatar. Eu ensino recém-formados, iniciantes... Porque no início... Exatamente. Quando o cara está iniciando na profissão, quanto que ele ganha? Zero. Sério? Depois de fazer o diploma de engenharia de alimentos, você ganha zero? Não é possível. Se ele conseguir se colocar em algum lugar, ganha zero, né? E aí, até entrar em uma empresa, a maioria que entra em uma empresa com engenharia de alimentos, por exemplo, ganhando um salário base, 3 mil reais, no máximo. No máximo. É, mas assim, está entrando, a gente não tem... Só falando assim, tipo assim, porque eu já vi romas de nutricionistas, por exemplo, que é um do seu avatar, que elas ensinam a fatorar 20 mil por mês, em consultório. Do zero. Independente se você está começando ou não. E quem de vocês ganha 5 mil por mês? Quem aí é a consultora de alimentos que ganha? Quanto vocês ganham por mês? As duas são consultoras de alimentos? As duas, sim. Quanto você ganha? Catarina, só entre a gente. Se eu estivesse num churrasco da família, não é a típica coisa que eu pergunto. E aí, velho? Quanto tu ganha? O que tu faz? Não faço isso. Mas a gente está num contexto didático aqui, e você colocou isso na Roma, né? Se você fosse a Roma, sei lá, perder peso, eu poderia perguntar o seu peso. Se sua Roma fosse, eu te ensino uma mulher para ser 20 anos mais jovem, aí você fala assim, Ah, Érico, eu tenho, na verdade, 60 anos. Eu ia perguntar a sua idade, porque você colocou na Roma, e isso me dá liberdade, nesse contexto aqui que a gente está vivendo. Mas quanto você ganha, Caterine? Então, a gente tem... Nós somos donas do negócio, né? A nossa empresa, então, é variável. Nem todo mês a gente ganha a mesma coisa. Mas a gente pode dizer que hoje, ao longo desses anos de experiência, a gente pode botar uma média aí de 10 mil. Tranquilo. 10 no meu mundo. Ó, escreve aí, ó. 10 é maior que 5. Quinta série. 10 parece mais atrativo que 5. E eu sei que empresa é isso aí. Empresa a gente nunca fala por mês, né? Esse negócio de, ah, quanto você ganha? O cara fala quanto ele ganha por mês, e ele não é empreendedor. Porque empreendedorismo tem sazonalidade. Isso aí ficou óbvio aí pra gente. É uma coisa que empreendedor, né? Quando você vai analisar o perfil de uma empresa, você não faz quanto ela faz por mês. Geralmente, a gente não analisa. A gente faz quanto ela faz por ano, quiçá por trimestre, né? O primeiro trimestre e tal. A gente não pensa mês em empresa. A gente pensa mais ano. Por isso que a faixa preta, a gente até muda essa mentalidade. E vocês realmente fazem 10 mil? É assim, em média, se tirar média. Tipo, no ano de 2021, quanto vocês faturaram? Ah, no todo? Eu não sei. É, no todo a gente não sabe. Tem que olhar o nosso DRE. Mas varia. Nossa média, às vezes, é 21 mil, é 15 mil. Com certeza. E eu falo o seguinte, tem que olhar o nosso DRE, né? Olha que louco, né? Esses números têm que estar na ponta da língua do Ministério do Boleto. Não sei. Aqui na Ignição, a gente tem o Ministério do Boleto. Que eu falava que era a área de marketing, né? Aí eu falava, ah, o que você vai fazer? Você vai fazer marketing? Ah, marketing. Ninguém dá bola para marketing. Ah, marketing isso. Acho que marketing. Aqui, o marketing na minha empresa é o Ministério do Boleto. Ministério do Boleto adverte. Não saber seus números faz mal a sua... A saúde do seu negócio. A saúde financeira. A gente... Ah, na verdade, a gente não sabe da ponta da língua. Tem tudo... Mas assim, me dá um... Tem todo o indicador. Tem todo o controle. É mais de 3 milhões ou menos de 3 milhões? Não, é menos de 350 mil. 350 mil. A gente está falando aqui da padaria. É, então, de 350 mil. 350 mil. Eu sei que vocês estão acostumados a gente mencionar até os centavos que os insiders faturam, né? Não é 350 mil. Pô, 350 mil dividido por 12 faz... Ai, meu Deus. Deixei... Está aqui o meu celular. Vamos lá. Pior que... A única coisa pior que perder passaporte... Você já entra no aeroporto assim... Ai, cadê o passaporte? Eu fico noiado com o passaporte. Hoje em dia, até gosto que tenha carteira de... Mas, enfim... E eu estou fazendo conta de padaria. Talvez não seja essa conta. Então, se a gente... Se tiver certa essa estimativa mais de cabeça... 350 mil dividido por 12... Na minha calculadora, não dá... Não dá 10. Dá... 29. Vou arredondar para 29. 29 é um número bom. Sabe por quê? É ímpar. Não, brincadeira. Isso é só números cabalísticos com o Eric Roth. 29 maior do que 10. 10. Ah, ganhar 29 mil... Faturar 29 mil por mês... É melhor do que faturar 5. E se não botar valor nenhum, Erico? Aí... Aí... Aí vai ir para o saco. Porque você vai ensinar uma coisa... Porque ela não sabe o que é para ganhar nada. Porque se a gente fez uma pesquisa com o Avatar nesse lançamento... Tivemos 222 respostas. E o grande desafio da maioria é... Não sei como começar. O desafio é dar o primeiro passo. É começar. Nós estávamos pensando, então... Já que eles não sabem como começar... O que você acha? Eu te ensino... Eu vou te cobrar X reais. O que você acha que... Conhecendo eles, os da pesquisa... Na opção verdinha aqui... Eu te ensino a começar. A dar o primeiro passo. E a opção vermelhinha... Eu te ensino a ganhar 19 mil reais por mês. Qual que você acha que ele vai escolher? Começando do zero. 19 mil reais. Com certeza. Ah! Aí a pergunta que eu me faria... Por que você está hesitando em colocar valor? Porque na mesma pesquisa, Érico... A gente perguntou... O que esse Avatar achava de ganhar 5 mil reais ao mês? E quanto ele gostaria de ganhar ao mês? E todo mundo achou 5 mil reais demais. Grande maioria. E as sugestões eram de 2 mil... De 2,5 mil. Faz uma pesquisa para eles para mim. Eu posso estar completamente errado. Que não é o Avatar. Pergunta para ele na sua caixinha do Stories. O que você prefere? Aprender a ganhar 5 mil reais por mês? Ou aprender a ganhar 19? Nem precisa, né? Ué, mas porque você está discutindo aqui comigo... Usando o tempo valioso... Para convencer que para o seu Avatar... 5 mil é melhor. Ah, não. É que não... Não, eu queria ver. Bota aí a pesquisa no Stories agora. O que você prefere, Avatar? O meu amigo está perguntando. Estou perguntando. Você prefere ganhar 19? Ou prefere aprender a ganhar 5 por mês? Entendeu? E eu não quero parecer arrogante, não. Tá bom? Mas eu vou chutar. Não, com certeza. Eu acho que 19 é mais atrativo. E é resultado. Faz os DRE e vê se os DRE dá 19. Pega os últimos dois anos. Ou três. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.